Vou fazer mais uma observação, Maurício, sobre o cabo desbitolado. Muitas vezes o usuário vai lá comprar o material e vai pagar mais barato, né? Só que, normalmente, em média, uma instalação elétrica sendo bem projetada, bem instalada e verificada pelo menos uma vez a cada uns três anos, ela pode durar, em média, uns 20, 25 anos. Você imagina que, todo esse tempo, você vai estar usando a instalação elétrica e gastando energia. Imagina o custo a mais que você terá de energia elétrica. Se era para você estar gastando, por exemplo, 100 reais de energia elétrica por mês, você vai estar gastando mais, porque vai estar tendo um atrito maior de passagens de corrente dentro daquele condutor que se diz 2,5, mas, na verdade, é 1,5 milímetros quadrados. Então, assim, essa questão de gastar menos na compra do material engana isso, né? Porque, depois de alguns anos, você pode perder equipamento porque queimou, você pode tomar choque elétrico, pode causar incêndio na sua casa e, também, você vai gastar mais energia elétrica. Então, assim, é uma economia não inteligente. Então, é isso que a gente tenta bater na tecla aí de comprar material confiável, né, Maurício? A palavra da vez aí. Você imagina, né, Maurício, uma instalação de um chuveiro, né? Chuveiro aí é 5.500 watts, 7.500 watts. Normalmente, é um cabo 4, 6 milímetros quadrados, dependendo do chuveiro. Você imagina o usuário, ele vai lá comprar um cabo 6 milímetros quadrados e, na verdade, não é um 6, é um 2,5 milímetros quadrados. É tudo de pior no mesmo lugar. Energia elétrica e água e cabo fora de norma. Então, assim, é muito inseguro, né? Então... E o disjuntor cai, o cara levanta. Exatamente, é isso mesmo. E tem essa também. Mas ele vai lá e liga o disjuntor. Ô, ainda liga com a mulher. Liga logo esse disjuntor que a água esfriou, né? Mas tudo bem. É isso mesmo. E aí acaba dando um problema muito sério. Olha, queria pedir para vocês, sigam a Qualifil, entrem com... Que nós estamos com um trabalho muito bacana. O trabalho é muito sério, muito bacana. As empresas associadas são muito sérias, são empresas conhecidas do mercado. Vocês entram na Qualifil, vocês vão ter lá todas as empresas. Tem gente querendo entrar na Qualifil, ótimo, isso é muito bom, bacana. É possível, é possível. Desde que a empresa trabalhe dentro das normas estabelecidas pela Qualifil, tá? Curtam o blog, curtam o YouTube, curtam bastante. Para que a gente... Nós contamos com vocês. Nós somos poucos para falar com o Brasil inteiro e pedir para que o pessoal se preocupe com a família, basicamente. Sim, sim. Muito é crítico e choque elétrico não precisa ser de 220, 127 nem nada. Acima de 50 volts, depende da condição, depende por onde ele entra e por onde ele sai, ele se mata. Imagina uma criança numa tomada, uma criança numa extensão, cheio de plugue na extensão. Outra coisa perigosa é ao tirar o plugue da tomada. Muita gente já morreu porque ao tirar o plugue pegou nos dois pinos. E toma um choque porque está duro, é duro para pegar, pega com tudo, quando puxa, acaba tomando um choque. Então, a gente está tentando junto com a Barcopel, junto com o Sindicel, tomando umas atitudes fortes aí para ver se a gente consegue fazer isso.